Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ju e hoje eu estou aqui no Walmart para mostrar para vocês o que tem já de Natal por aqui. Mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e bora lá comigo. Olha só as ponteiras de árvore. R$ 9,98 e ela acende. Tem algumas que acendem. Bem bonitas, né? Aqui tem mais. Tem alguns anjos. O anjo está R$ 18,97. Essa estrela R$ 16,98. Essa daqui R$ 12,98. Acende. Olha essa daqui, que bonita. E ela também acende. Ela coisa. Cadê? Espera aí. Vamos ver uma ali atrás. Ó. E ela projeta. Bem bonita. Essa daqui está R$ 16,98. E ó, aqui na parte de fora tem muita coisa. Muita, muita coisa. Olha só. Bonequinho de neve, ó. R$ 1,98. R$ 1,98. Os sininhos. O papai noel. Tudo R$ 1,98 esses. Ó, o gorrinho. Aqui, ó, os sininhos para colocar na árvore. R$ 3,47. As bolas, ó. Essa daqui que vem R$ 40,00. Tá R$ 3,98. Aqui, ó, mais ornamentos. Olha esse aqui que bonitinho, ó. R$ 1,98 também. Ó. Olha esses aqui que pequenininhos. Esses são para árvores pequenas, né, ó. R$ 2,48. Olha esses soldadinhos. Olha esses soldadinhos. As roupinhas de papai noel. Tá bem bonitinhas as coisinhas aqui. Ó. Que graça. Olha esses. Os caminhonetes. Ó, aí tem as bolinhas. Essa daqui tá R$ 4,98. Tem as ponteiras, ó. Por R$ 3,98. E aqui, ó, eles têm a tradição de montar uma vilazinha, né, com as casinhas e tudo mais. Aí fica assim, ó. Bem bonitinho. As casinhas, ó, R$ 17,92. Tem vários tipos, ó. Essa daqui tá R$ 24,98. Essa também, ó, R$ 24,98. E aí aqui, ó, tem as coisinhas pra você colocar, ó. R$ 4,97 as luminárias. As árvorezinhas R$ 1,28. Aqui, ó, cestinha R$ 3,97. O boneco de neve R$ 4,97. O papai noel R$ 2,46. Papai noel com boneco de neve R$ 3,97. As crianças brincando com a neve R$ 4,97. Ó, aqui vários ornamentos da Hallmark por R$ 9,00, ó. Tem a Alegria, tem de Harry Potter, Star Wars, de... Ai, esqueci o nome dela! Da Ladybug, que é o Cat, né, esse aqui. Spider-Man, X-Men, Dragon Ball. Ó, o Wicked, que agora tá na moda. Ó, o Jack. Batman. Patrulha Canina. Ai, tem vários. Aqui tem mais Star Wars, Harry Potter. Bem bonitinhos, né? Olha que legal, ó. A lata do Starbucks de chocolate quente. R$ 4,96. Aí que fala que é só você colocar uma colher, colocar leite quente e misturar. Será que é bom? E aqui, ó, tem de Oreo. Olha só. Fica com pedacinhos de Oreo. Será que é bom? Ó, dá oito xícaras. Eu tô quase levando. Vamos ver. Ó, aqui tem... Que vem com a caneca. Tem do Reese's. Que vem com a caneca. Do... Aqui é... Ah, não. Aqui é bolo, ó. Bolo de caneca. R$ 4,96, ó. Olha esse aqui, do Harry Potter. É bolo também, ó. R$ 9,97. Mas você ganha xícara, né? Olha só. E aqui, ó, pra fazer cookies. Olha que legal. Já vem a frigideirinha. Você mistura tudo aqui. E faz aqui mesmo. R$ 4,96. Esse do Reese's. Aí tem esse aqui. R$ 4,96. Esse aqui, ó. Aquele creme de espinafre, sabe? Pra pôr em bolachinha e tal. Quente. Deve ser bem gostoso. E tem o grande, ó. De S'mores. Esse aqui tá R$ 14,98. E tudo entra no clima, né? Até os doces. Olha só. M&M's. Kid. Sneakers. Twix. Kit Kat. Breezes. Tudo de bengalinha, ó. Que legal. Eu não tô acreditando que eu achei. Voltou. O M&M's de menta. Ah, vou levar a caixa inteira. R$ 3,96. Vou levar essa caixa inteira. Só tem essa. A de trás é chocolate ao leite. Meu Deus. Vamos ver a validade disso. Ah, até julho. Dá pra levar um monte. Espero que vocês tenham gostado. Ativem as notificações pra continuar recebendo meus vídeos. E até a próxima. Fui.